E aí, vai beber o quê? Não sei, cara. Você quer beber? Eu quero beber um Negroni. Vem um café, por favor, aí. Não, faz o seguinte. Traz um Aeropress, um Gimby Feater, um Vermute e um Bitter, por favor. Você tá batendo e é... O que você vai fazer aí? O que você vai fazer aí? Vai fazer um Coffee Negroni. E aí, topa? Topa? Como que você vai fazer isso aí? Na mesa aqui? Na mesa. Como você vai fazer? Aeropress. Última marcação. Depois de lavar o filtro aqui, ó. Uma aguinha quente. Justamente pra tirar e reter menos líquido, né? E no bar... Opa! Por acaso tem um gozador aqui. Olha aí! E Aeropress acha fácil pra comprar, assim? Se um bartender quiser fazer um drink desse? Sim, com certeza. Em qualquer casa de café especializado, em representantes, a gente sempre vai encontrar um Aeropress e outros tipos de métodos de café pra gente fazer brincadeiras na coquetelaria. Boa! Então, topa o pau aí, mostra pra gente. Vamos botar aqui duas colheres de café. Café é bom, né? Café é bom. Semelar a mesa, por favor. A gente é cliente, a gente é cliente. O Negroni, dosagem normal? Não, a gente vai botar um pouquinho mais, porque o café ele vai reter um pouquinho. Vai reter um pouquinho. Isso. Mas a proporção é normal? Proporção é normal. Beleza. Um pra um. Então, 40, 40, 40? Eu boto 35. Ah, beleza. 35, então. Ó, o parceiro já trouxe um copinho com gelo aqui, ó. Já vou colocar o gelo aqui pra você. Poxa, dá até pro bartender levar montado na mesa. E o cliente extrair. E o cliente ou o garçom terminar, né? Com certeza. E aí, agora? Agora, tampou. Certo. Virou em cima do copo. Tá. Esperou um tempo aqui pra ele soltar o sabor do café. Depois é só extrair. É o tempo do garçom ir pra mesa com o aeropress e o copo com gelo. Com certeza. E já vai tá aí pronto. Só extrair. E o cliente já serve. E finaliza com uma laranjinha também? Com uma casquinha de laranja. Ele já pode levar. Beleza. Quanto tempo, mais ou menos, pra fazer essa infusão aqui? Essa infusão. Então, o ideal é que seja de um minuto, um minuto e meio. É o tempo pra chegar na mesa. É o tempo pra fazer, o garçom tá tirando o pedido e pegar o produto na moqueta e levar pra mesa. Isso. O aeropress, ele vai jogar pressão e vai fazer com que os ingredientes se misturem com o café, potencializando o sabor do café. E aí? E aí, vamos? Vamos. Que massa, velho. Quanto mais pressão, mais sabor do café. É bonitão até a flor, hein? É. Aqui a gente dá uma mexidinha. Dá umas uma gelada, né? Ah, sim. Com certeza. Meia garanjinha no final. Sensacional. Coffee Negroni. Saúde. Bom demais, hein, velho. Eu que não gosto de Negroni, dá um baldezinho desse fácil. O café, ele dá uma arredondada no sabor, né? Dá um sabor. Beleza. Trai mais um café aí que eu quero tomar um desse aí também. Por favor. Pode deixar aqui que eu preparo. E aí?